Ela é bem pequenininha, é assim, mas é muito, muito bem cuidada. Ela tem muito uma arquitetura europeia. Assim, às vezes você nem lembra que você está nos Estados Unidos. Oi, gente! Eu sou a Lumarinho e eu vou falar hoje pra você de um lugarzinho muito especial que tem aqui na Flórida. É uma cidade chamada Palm Beach. É claro que com toda a situação que a gente está vivendo, eu procurei fazer uma viagenzinha de carro, que já te protege bastante. E a gente também buscou hotéis que oferecessem, assim, segurança, infraestrutura, pra que a gente pudesse se proteger e também proteger as pessoas. E aí eu fiquei super feliz porque eu consegui o The Breakers, que era o hotel que eu queria. porque esse hotel, gente, é um hotel, assim, que ele carrega tradição, sabe? Ele já existe há mais de 100 anos, mas mesmo com toda essa idade, ele, assim, não é um hotel velho, aquele que você chega e tem, sabe, um cheiro esquisito? Não, nada disso. É um hotel nota 10. E eu posso te falar, gente, às vezes eu fico parando pra pensar em todas as histórias que passaram, né, por ali de pessoas, casamentos que aconteceram ali. E o interessante é que não é assim, não tem place, todo mundo igual, não. Cada salão tem uma decoração diferente. E quando eu falo pra você de decoração, eu tô falando das pinturas que tem nos tetos, gente. Foram pinturas feitas à mão. Por mais que a gente, assim, diga, ah, isso não faz muito o meu estilo, mas você já parou pra pensar no trabalho que dá pra fazer um negócio desse, gente? Eu valorizo muito a arte em todas as suas formas, porque é muito talento, é muita energia, é, não sei, é um trabalho que eu valorizo pra caramba. Então, vocês, eu não colocasse na minha casa, mas eu não deixo de admirar num salão de um hotel como esse. Eu tirei até foto, trouxe aqui pra vocês. Então, gente, e aí, tem restaurantes, vários restaurantes, se você quiser. Eu adorei, adorei ficar lá, foi muito, muito, muito bom. Saindo de lá, uma outra coisa que eu também adoro em Palm Beach é a Worth Avenue. É uma ruazinha bem pequena também, mas assim, nossa, ela é toda cheia dessas lojas brand, sabe assim? Tem Chanel, tem Tiffany, tem Ferragamo, tem Ralph Lauren, tem, tipo, todas essas lojas bacanas. E também tem outras lojas legais, mas o mais legal da Worth Avenue, além dessas lojas e tudo, que também a gente não compra toda hora, né? São umas vielazinhas, umas ruelas, que você vai ali, né? Você entra, você não dá nada. Quando você, de repente, se depara com uma praça maravilhosa, com chafariz, com flores, com banquinhos pra você sentar e ficar observando. Ai, gente, é muito fofo, é muito lindo esse lugar. Bem, nessa mesma rua, andando um pouquinho mais pra frente, gente, tem um restaurante que, se você for a Palm Beach, você tem que ir. Esse você tem que ir. Chama Renato's. Gente, é um restaurante italiano. E a gente, quando foi pra lá, a primeira vez, foi, ah, vamos aqui nesse restaurante, vamos e tal. Não, você não tá entendendo. É uma massa maravilhosa, muito bem servida. Um prato dá pra duas pessoas tranquilamente. E assim, você pensa, ah, um restaurante italiano, vou encontrar aquelas toalhas quadriculadas de vermelho e branco. Não, gente. É um restaurante chiquérrimo, sem ser, sabe, pedante. Não, eles, assim, não tem essa coisa de frescurinhas, não. Mas ele é muito elegante. É, eu acho que essa é a palavra certa. Ele é elegante. E aí, você pode comer tanto do lado de fora que, assim, imagina, uma varanda. Não é uma varanda, é uma ruazinha. Mas imagina que você tá numa varanda com aqueles buganviles, assim, rosas, caídos nos muros. Gente, é um negócio muito romântico. Sabe, vem passarinho, canta. Aí, é muito lindo. É muito lindo. Eu adoro ir lá. E uma coisa que eu acho engraçada é que toda vez que eu vou lá, eu tenho que pedir espaguete a bolonhas. Não consigo pedir outra coisa porque o deles é muito bom. Sabe aquela coisa, assim? Eu tenho isso. Tem determinados restaurantes, eu só peço aquele mesmo prato. Porque, não sei, acho que combina e eu não quero errar, né? Time que tá ganhando, a gente não mexe. Então, anota aí. Renato's, esse é um restaurante que tem que ir. Não é caro, é um preço, assim, razoável. E eu acho, assim, que vale super a pena. E, por último, tem a praia, que eu acho, assim, maravilhosa. É uma praia que é diferente da Praia de Miami. Ela tem umas marolas, sabe? Tem um movimento. Inclusive, lá no The Breakers tem pedras. Então, algo que você tem que tomar cuidado. Agora, eu, gente, eu tenho que recomendar a praia. Eu amo praia, o mar me acalma, o mar me dá paz, me dá, sabe? Um balance. E, então, eu gosto de praia de qualquer jeito. Mas é isso, gente. Palm Beach é um lugar bom pra você relaxar, pra você descansar, pra você namorar. Enfim, pra você ser feliz. Eu super recomendo e eu tenho certeza que você também vai amar a pão e bicho. Um beijo grande e até!